e fala pessoal tudo bem está desesperado com a prova de matemática da ea então esse vídeo é para você seja bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e junto com o professor renato oliveira através do método mp ajudamos nossos alunos a transformações em realidade nesse vídeo de hoje tudo lindo olha aqui ó revisão final de matemática para a ea repete na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agita aqui ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso mas antes de começarmos a trocar uma ideia baixo material da aula inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho sempre que rolar uma publicação aqui no canal vai chegar o vídeo para você legal e antes de começarmos a nossa revisão final de matemática vamos ao nosso combustível vamos a mais uma prova real de que o matemática para passar realmente é ele influencia de uma forma muito positiva na vida dos concursos olha que depoimento bacana pessoal da larissa pacheco olha aí olha a transformação vamos lá recentemente comecei a estudar para concurso público em áreas administrativas em apenas um mês de estudo fiz a minha primeira prova para concurso tabanca munésimo e obtive êxito pois acertei 12 de 15 olha que bacana vem agradecer com imensa alegria pois vocês fazem parte de um sonho um sonho pelo qual estou bastante estou batalhando para um dia marcar o ver da vitória como vocês dizem sintam-se abraçados pois vocês são anjos para nós concursivos larissa pacheco larissa muito obrigado por esse depoimento fico até emocionado porque quando eu tomei uma decisão atrás né de abandonar a carreira militar e seguir nessa vida de professor é que é tão que eu sempre falo isso com bastante tristeza ela não é muito valorizada é a primeira coisa antes do dinheiro foi ajudar as pessoas eu pensei sempre nisso antes do dinheiro dinheiro é bom todo mundo gosta graças a deus estamos aqui ganhando nosso dinheiro honestamente mas antes disso tinha aquela vontade por o cara eu sei que eu posso ajudar é muitas pessoas e ao encontrar o renato cara que também tinha esse pensamento cara o resultado tá aí quando a gente vê né esse depoimento lá no nosso site né a gente tem um pensamento realmente que estamos no caminho certo isso vai acontecer com muitas pessoas ainda pessoal tenho certeza e pode acontecer com você basta você acreditar e basta você seguir o método e claro né fazer por onde nato comprei o curso aqui na matemática para passar mas o cara não estuda o cara vive embalada enfim não vai rolar isso tudo aí pessoal esse resultado para você chegar nesse resultado é muito empenho é muito muito trabalho são horas de estudos né dias aí o cara poderá de cara dorme aí três quatro horas por dia aí acorda cedinho para trabalhar cara antes de ficar bom vai ficar muito só que o sofrimento é passageiro né e o cargo é permanente quando você pegar a canetinha lá e assinar sua posse cara você vai falar o seguinte valeu a pena todo o sofrimento e com certeza você vai dar um valor maior a sua nova carreira aí a sua nova profissão legal vamos lá sem mais delongas vamos dar início a nossa aula de revisão da ea pra cima deles e não deixe inimigo agir energia lá em cima tá aqui o meu instagram siga né falar no instagram é quer trocar uma ideia quer bater um papinho vai lá que a gente troca essa idéia de boa beleza e agora pessoal sem mais 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 tá aqui a nossa primeira questão daqui a pouco eu meto pé beleza vou sair daqui do cantinho se não vou atrapalhar vamos lá pessoal o que que diz aí a primeira questão olha aí seja abc um triângulo retângulo em b e ac igual a 12 beleza cd é um ponto de ab tal que o ângulo bdc é igual a 45 cd vale quantos centímetros vamos lá pessoal a tranquilidade quanto vale esse ângulo sim aqui pessoal 30 graus não é isso já anota aí se você não não sabe triângulo o ângulo né lado perdão lado oposto ao ângulo de 30 mede a metade da hipotenusa e oposto ao ângulo de 60 mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3 então aqui a goiabada como a hipotenusa vale 12 e o ângulo o ângulo o ângulo o ângulo de 30 vale a metade e então a altura aqui e desse triângulo retângulo né esse cateto ele vale 6 lindo demais aí vamos lá passo a passo agora olha esse triângulo menor que o ângulo é de 45 45 ele também é retângulo se um ângulo vale 45 o outro obrigatoriamente também vale 45 porque os ângulos internos de um triângulo retângulo é os ângulos agudos a soma tem que dar 90 então se um vale 45 o outro também vale 45 perfeito aí pessoal ficou fácil porque o triângulo retângulo e zoicens se um cateto vale 6 o outro também vale 6 dois ângulos iguais dois lados iguais aí pessoal vem a pergunta do problema ele quer saber o lado cd eu vou até marcar esse lado aqui ó lindo demais ó ó ele tá querendo saber esse lado aqui né esse segmento cd só que esse segmento cd é a hipotenusa desse triângulo aqui ó de catetos iguais a 6 é que é um triângulo retângulo e zoicens aí ficou fácil pessoal a hipotenusa de ser cola o outro lado ya história efeito a hipotenusa de uma rota sub-sexualidade ó é diagonal do quadrado então é o lado multiplicado pela raiz de 2 então aí poder uso o Wii é o lado cb né então seguimento cbe droga vai ser igual ao lado que ganhei que a seis meses a raiz de 2. Vamos lá. Olhando as opções, qual seria o gabarito? Letra delta. Beleza? Então, a primeira foi para a conta e simbora para a nossa próxima questão. Deu para ficar aqui no cantinho? Não cortou nada? Nem sujei a prova. Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. A próxima questão do nosso aulão de revisão. A próxima questão, pessoal, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Sempre cai uma dessa na prova da EAR. Vamos lá. O perímetro do triângulo abaixo é maior que 18. O valor de x é... Vamos lá, pessoal. Qual é a formulazinha da lei dos cossenos? A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno de θ. Que, no caso, θ seria o ângulo. Então, vamos lá. O 7 seria o A, o 8 seria o B e o x seria o C. Aí, eu vou aplicar aqui a formulazinha. Vai ficar 7² é igual a 8² mais x² menos 2BC vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de 60. Aqui está multiplicando. 7² é 49. Engole o choro e mete a mão. 8² é 64 mais x² menos 16x vezes o cosseno de 60, que é meio. Vou passar o facão aqui. ou simplificando ali vai dar menos 8, né? Então, vamos lá. Continuando aqui a continha. 49 é igual a 64 mais x² menos 8x. Aí, eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar menos x² olha o sinal. Mais 8x aí, vai ficar 49 menos 64. Isso aí vai dar menos 15. Isso igual a 0. Legal. Agora, qual é a jogada, pessoal? Deixa eu sair daqui que já está cortando. Aí, qual é a jogada? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. o A ficar positivo e eu poder para nós podemos aqui aplicar o macete da sobra-produto pelo método do MPP. Vai ficar x² menos 8x mais 15 igual a 0. Aí, vamos lá. Soma e produto. Pelo método do MPP é um pouquinho diferente. A gente não usa aquela forma menos B sobre A e C sobre A. Para aplicar o método do MPP, o A tem que ser positivo e igual a 1. É o que acontece aqui na equação. O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Então, o A positivo igual a 1. Qual é o macete? A soma vai ser sempre igual ao oposto do B. Você já pode ir direto. Então, se o B vale menos 8, a soma vale 8. E o produto é sempre igual ao C. se o produto é igual ao C, então, o produto vale quanto, pessoal? 15. Aí, ficou fácil. Soma 8 e o produto 15 só pode ser 3 e 5. Não é isso? Só que, vamos lá. Vamos testar agora o X. O X pode ser igual a 3 ou o X pode ser igual a 5. Com certeza, vai acontecer alguma parada aí. Vamos testar o X igual a 3 e ver o que acontece. Lembrando, o perímetro tem que ser o quê? maior que 18. Então, primeiro teste. O X sendo 3. Então, ficaria 3 mais 7 mais 8. 3 mais 7 mais 8 vai dar 18. Então, o X igual a 3 não atende o problema. Por quê? O perímetro tem que ser maior que 18. Agora, vamos lá. O outro teste. Vou colocar aqui de azul. Seria o X valendo quanto? 5. Olha o que vai acontecer com o X valendo 5. Vai ficar 5 mais 7 mais 8. 5 mais 7 vai dar 12. 12 mais 8 20. 20 é maior que 18? 5. Então, o X com certeza é igual a 5 e o nosso gabarito é a letra Bravo letra B de bola. Gostaram da questãozinha? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui rapidamente nesse nosso aulão de revisão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui do nosso canal. Esse aulão ele é para o concurso da EA que vai acontecer amanhã, no domingo, e estamos aqui fazendo uma revisão. Pegamos um pouquinho de cada assunto e estamos aqui trocando uma ideia. Então, você que está chegando agora, baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar ou até mesmo tentar resolver as questões. Legal? Show de bola? Então, simbora, pessoal. Seguindo aí com a vida. Olha aí a próxima questão. A próxima questão é de geometria espacial. Vamos lá. Um cilindro equilátero tem 196 centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro mede... Pessoal, vamos lá. Aí você tem que estar em dia com as fórmulas. É o que eu sempre falo. Tem que saber as fórmulas para você ter agilidade na resolução dos problemas. Quando ele fala que o cilindro é equilátero, a altura desse cilindro é igual ao dobro do raio, propriedade. E a área lateral é igual a 2 π RH. Sabendo essas duas fórmulas você mata a questão. Por quê? Ele já fala para a gente o valor da área. Então, como é que a gente calcula a área lateral do cilindro? Está aqui a fórmula. 2 πRH. Só que o H vale quanto? 2R. Então, no lugar do H você vai colocar 2R. Isso aqui não é a área lateral? Então, esse cálculo tem que ser igual a quanto? A 196π. deixa eu sair daqui senão pode cortar. Vamos lá. Aí, pessoal, é matemática básica. É continho. Letra com letra, número com número. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ficar 4π R². Isso é igual a 196π. Facão no π, vou nem trocar ideia. Pou, pou e mete bala. Se embora com a quantia, vai ficar 4R² igual a 196. R² vai ser igual a 196 dividido por 4. Pô, 196 dividido por 4 vai dar 49. Raiz quadrada de 49 vai dar quanto, Marcão? 7. Olhando lá as opções, gabarito, letra C. Legal? Beleza? Então, pessoal, está aí. Essa foi mais uma questãozinha que foi para a conta. Então, pessoal, fazendo aqui uma recapitulação. A primeira questão, usamos ali um macete dos ângulos 30 e 60. Oposto ao ângulo de 30 metade da hipotenusa e de 60 metade multiplicado pela raiz de 3. E depois apareceu um triângulo equilátero, um triângulo retângulo equilátero, um triângulo retângulo isóis, e aí matamos a questão. A segunda já foi um probleminha, deixa eu até aparecer aqui, ficar aqui embaixo, a segunda já foi um probleminha de lei dos cossenos, aquela formulazinha padrão que você tem que estar em dia, porque sempre cai, pode cair lei dos cossenos ou lei dos senos, sempre cai uma dessa na prova dela. E a terceira questão foi foi de vou dar um apagão aqui agora, foi de geometria espacial, a área lateral do cilindro. Beleza? Simbora? Vamos lá, vamos juntos, e esse aulão, na minha opinião, está sensacional. E aí, vocês estão gostando dessa revisão? Então, simbora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, está aqui a próxima. A população de determinada bactéria cresce segundo a expressão, está aqui, onde x representa o tempo em horas. Para que a população atinja 480 bactérias, será necessário um tempo igual em minutos. Então, vamos lá, pessoal, essa é uma função exponencial, não é? Temos aqui uma função exponencial. P de x é igual a 30 vezes 2 elevado a x. Função, pessoal, rima com substituição. Então, a população, ele quer que a população atinja 480 bactérias. Então, no lugar do P de x, eu coloco quanto? 480. Consequentemente, eu vou achar o tempo. Por quê? Função rima com substituição. Então, no lugar de P de x, eu coloco a população que ele está pedindo, que é 480. Então, vai ficar 480 é igual a 30 vezes 2 elevado a x. O x, ele representa o tempo. Está multiplicando? vai passar para o outro lado dividindo. Tranquilão. Ficar 480 dividido por 30. Beleza. Aí, qual é a jogada, pessoal? 480 dividido por 30, vou passar o facão aqui, no zero. Cabeça de gelo. Pou, pou, 48 dividido por 3 vai dar 16. Lindão, tudo lindo. 16 igual a 2 elevado a x. Fatorando 16, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 4. 4 o quê? Horas. Só que ele quer em minuto. 4 vezes 60 vai dar 240. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra B de bola. Então, pessoal, função rima com o quê? Com substituição. Olha aí, mais uma para a gente. Vamos lá, simbora. Na função, tal que x é diferente de zero. O valor de x para que f de x seja igual a 3 elevado a 6 é um número. Então, pessoal, função rima com substituição. Então, no lugar desse cara, eu coloco 3 elevado a 6. Então, vai ficar 3 elevado a 6 da potência igual a 27, que é a mesma coisa que 3 ao cubo, elevado a x mais 2 sobre x. Aí, o que vai acontecer ali, pessoal? Mesma coisa da questão anterior. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu vou igualar ali os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a x mais 2 sobre x tem que ser igual a 6. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3x mais 6 igual a 6x. Letra de um lado, número do outro. Tia tetégua. Tem que estar em dia com ela. Então, vai ficar menos 3x igual a menos 6. Menos com menos vai dar mais, não é isso? Então, aqui vai ficar x igual a quanto? A2. E 2, com certeza, é divisível por 2. Gabarito. Letra A. Aprovado no concurso da ERA. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Sempre cai uma de estatística básica. Vamos lá. Olha o que diz essa questão aqui. A tabela apresenta a nota dos alunos de uma turma em uma prova. Aí, ele está pedindo aqui. A mediana dos dados da tabela é... Então, pessoal, para você aplicar a dica MPP, precisamos encontrar a frequência acumulada, a famosa FAQ. Então, sempre que ele pedir a mediana em uma distribuição de frequências, você vai encontrar a FAQ, que é a frequência acumulada. É muito simples. Repete sempre a primeira. Frequência absoluta, frequência acumulada. Então, repete sempre a primeira absoluta, que é 2. e depois você vai acumulando. Aí, você vai na diagonal aqui. 4 mais 2 vai dar quanto? 6. Porque está muito... Está muito grande o número aqui. Deixa eu diminuir. Então, repete a primeira, que é o 2, e depois você vai acumulando. 4 mais 2 vai dar quanto de acumulada? 6. 6 mais 14. Vai sempre acumulando. Sempre na diagonal. 6 mais 14. Vai dar quanto? 20. Depois, vai acumular de novo. 20 mais 9. Vai dar 29. 29 mais 6. 6, 35. 35. Certinho. Tem que dar sempre o último. A última frequência acumulada tem que ser sempre igual ao total. Aí, pessoal, qual é o macete? Vamos lá. Sem compromisso. para matar a questão, para matar a questão, precisamos encontrar a classe mediana. A classe mediana, ela será encontrada quando a fac for maior ou igual a n menos 2. A n sobre 2. Então, a classe mediana, ela será encontrada quando a fac for maior ou igual a n menos 2. E n é o total. n é sempre o total, que no caso aqui é 35. Então, vamos lá. fac tem que ser maior ou igual a 35 sobre 2. 35 sobre 2 vai dar 17,5. Então, a classe mediana, ela será encontrada quando a fac for maior ou igual a 17,5. Aí, você vai analisando. Vamos lá. Estou aqui na primeira classe. a fac vale 2. Aí, vamos lá. 2 é maior ou igual a 17,5? Não. Então, aqui não é a classe mediana. 6 é maior ou igual a 17,5? Também não. Então, aqui não é a classe mediana. 20 é maior ou igual a 17,5? Sim. Para tudo. Encontramos a classe mediana. Então, se a classe mediana está aqui, com certeza, o valor da mediana só pode ser quanto, pessoal? 3. Gabarito, letra C de casa. Então, quando você encontrar a classe mediana, para tudo. Por quê? Você encontrou o valor da mediana. Então, pessoal, a mediana vale quanto? 3. é muito simples. Basta você encontrar a classe mediana. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Com certeza, você nunca viu dessa maneira, porque é o método MPP na veia. Vamos lá. Próxima questão de estatística. A distribuição, considera a distribuição representada no gráfico. Então, está aqui. Ao somar os limites inferior e superior da classe de maior frequência dessa distribuição, obtém-se. Aí ficou fácil. então, vamos lá. Maior frequência. Qual é a maior frequência? 14. E ela está batendo nesse intervalo aqui, que vai de 4 a 6. Como ele quer a soma da inferior com a superior, simples assim. Vai dar 10. Qual é o gabarito, pessoal? Letra D de dado. nem troque 10. Essa daí foi bem tranquila. Show? Vamos lá. Passamos para a nossa próxima questão. Simbora, pessoal. Olha aí. Questãozinho de probabilidade. Uma bomba está prestes a explodir. E um militar tentará desativá-la, cortando um dos seus fios de cada vez. Ela possui 10 fios. Um desativa, sete causam explosão, e os outros dois não causam efeito algum. a probabilidade do militar ter uma segunda chance para desativar a bomba é dele. Então, para ele ter uma segunda chance, pessoal, aí rola uma interpretação. Ele só pode escolher os fios que não causam efeito algum. Por que, tio Marcos? porque se ele escolher o que desativa, ele não vai ter a segunda chance. E se ele escolher o que causa explosão, ele vai morrer. Então, para ter uma segunda chance, ele tem que escolher necessariamente os fios que não causam efeito nenhum. Aí ficou fácil. Troca a palavra probabilidade por chance. Então, qual é a chance disso acontecer? Temos aqui duas chances em 10. Para ele ter a segunda chance de desativar, a probabilidade tem que ser igual a dois décimos. Que é dois, ele tem duas chances em 10. Beleza. Só que ele quer isso em porcentagem. Para achar em porcentagem, você multiplica por 100. Então, vai ficar 200% dividido por 10 que vai dar 20%. Abarito letra delta. Beleza? Tranquilinho, né? Então, a ideia aí é essa. Para ter a segunda chance, ele só pode escolher ali os fios que não causam efeito algum. Beleza. Passamos agora para uma questão de análise combinatória. Vamos lá, pessoal. E aí, vocês estão gostando desse aulão? Tá bacana? São vários assuntos, né? Você vai anotando aí. que, com certeza, alguns desses assuntos estarão na sua prova amanhã. Beleza? E, claro, né, pessoal? Seguimos aqui numa corrente do bem. Vai ter a prova domingo, né? No próximo sábado, a gente continua com a nossa vida aqui. Já vamos pensar no próximo concurso da EA. Beleza? Então, aqui, não para. É igual Globo News. Não desliga nunca. Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Deu um grupo de dez pessoas, cinco são consideradas, cinco serão escolhidas para comprar uma comissão. Ana e Beatriz fazem parte dessas dez pessoas. Se o probleminha terminasse aqui, pessoal, seria muito simples a questão. Questãozinha que fala de comissão, com certeza, é combinação. Então, isso é um probleminha de combinação. É isso? Análise combinatória é combinação. Então, seria combinação de dez para cinco. Quantos grupos de cinco eu consigo formar com dez pessoas? Essa seria a ideia. Só que a questão continua. Olha aí. Assim, o total de comissões que podem se formar que tenham a participação de Ana e Beatriz quiser. Então, pessoal, bizu. Vamos lá. Se não é voodoo, é bizu. Sempre que ele utilizar essa palavra participação, você vai diminuir dos dois. Você vai diminuir do maior e do menor. Participação de Ana e Beatriz. Opa! Apareceu a palavrinha mágica. Participação. Então, você diminui dos dois. Eu tenho que diminuir duas pessoas tanto do maior quanto do menor. Aí, pessoal, como é que vai ficar a minha combinação? De dez para cinco vai passar de oito para três. Por isso que o aluno erra. Então, falou em participação, diminui dos dois. Diminui do maior e do menor. Então, eu vou diminuir do dez e do cinco. Só que eu vou diminuir duas pessoas, porque ele quer a participação de Ana e Beatriz. Então, dez menos dois três, oito. Cinco menos dois, três. Aí, pessoal, um abraço. Método MPP neles. Oito abre três. Ó, oito, sete e seis. Abriu três, divide por três. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Facão aqui no seis, pô, pô, oito. Vezes sete, vai dar quanto? Cinquenta e seis. Gabarito, letra delta. Legal? Gostaram desse bizu? Então, sempre que ele falar que uma determinada quantidade de pessoas vai participar de um determinado evento, você tem que diminuir dos dois. Você diminui do maior e do menor. Legal? Ficou claro isso daí pra vocês? E, simbora, vamos para a nossa última questãozinha. Aqui, vamos lá. seja uma PG de razão igual a dois e A1 mais A5 igual a 272. O valor de A1 é? Então, pessoal, vamos lá. Está aqui. Simbora. Ele está falando o seguinte, que A1 mais A5 é igual a 272. A5 é igual a A1 vezes a razão elevada à quarta potência. Então, A5 é igual a A1 vezes 2 elevado à quarta. A5 vai ser igual a 16A1. A5 vai ser igual a 16A1. É o inimigo agindo aqui, não deixando montar o mundo. aí ficou fácil. Por quê? A1 mais A5 é igual a 272. Então, vai ficar A1 mais 16A1 igual a 272. Deixa eu sair daqui. 17A1 é igual a 272. A1 vai ser igual a 272 dividido por 17. E vai dar quanto, Marcão? 16. E o nosso gabarito será a letra D de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Não vai embora. Vamos trocar uma ideia. Primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos nessa revisão da E.A. Pedimos que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Faça a divulgação. Você é a nossa boa. com certeza você é o nosso melhor. Você é o MPP. Somos todos MPP. É como se você também tivesse um pedacinho aqui da empresa. Então, você tem que espalhar isso. Ah, Marcão, não, não vou falar nada para ninguém. Eu não quero que ninguém passe na prova. Cara, tire isso da sua cabeça. A vaga já é sua. Se você fez por onde, se você estudou, uma vaga com certeza é sua. Então, pessoal, de coração, desejo a todos uma boa prova. boa sorte para quem não é um instrutor. Desejo a todos uma boa prova. Faça a prova com calma. As questões da EA são bem objetivas, são bem tranquilas. Uma ou outra requer um pouquinho mais de atenção. Essa questãozinha você vai pular e vai pegar sempre as mais fáceis. quando você terminar a prova você volta para essa questão mais difícil. Então, estou te mostrando aqui, várias questões que eu coloquei, todas elas são da prova e elas são bem simples, pessoal, são aplicações diretas e você não pode dar mole nessas questões. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, está aqui, deixa eu mostrar para vocês. em 2020 vamos lançar um novo curso da EA. Então, se você está aqui e você não está aqui, ah, Marcão, não vou nem fazer essa prova, mas eu quero já me preparar para a prova de 2020, mande uma mensagem para a gente para esse número de WhatsApp. Aqui, para esse número de WhatsApp e você vai mandar essa mensagem. quero participar da pré-venda exclusiva da EA 2020. Quando rolar o lançamento do curso, vai ter a pré-venda e você será contemplado com um investimento menor. Vamos mandar para você via WhatsApp um link de venda com um investimento bem menor. Legal? Então, não deixe de participar da nossa pré-venda exclusiva da EA. Vamos lançar um curso bem bacana para 2020. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Eu sei que você está cansado, então, não vou ficar aqui muito de blá, 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 não. Mas essa mensagem, com certeza, vai tocar aí o seu coração. dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, tudo isso que você está passando, de repente, seu pai deixou de pagar uma conta para comprar um curso para você, você, de repente, vai andando para o seu curso. Eu já fiz muito isso. Você vai andando por falta de dinheiro de passagem, leva a marmita para o curso, coisa que eu já fiz também na minha época de concurseiro, quando eu passei para E.A., já fui controlador de tráfego aéreo, já contei até essa história em algum vídeo. Cara, então, eu sei o que você está passando. Mas essa dificuldade é o que vai te dar força para você seguir em frente. E, com certeza, lá no final, você vai falar que valeu, você vai dizer que valeu a pena cada dificuldade que você passou. Então, pessoal, novamente, uma boa prova aí a todos, de coração. não coma muito para você não passar mal na hora da prova. Hoje é dia de descansar. Assistam, façam uma revisão desse aulão novamente, o vídeo vai ficar aí, você vai assistindo. E a noitezinha, você descansa lá para as 8, 9 horas, você já relaxa o corpo, porque amanhã é um grande dia. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Está aqui, para passar. Valeu, pessoal. Forte abraço.